Não mexe só na questão da estrutura da casa, certo? Porque tudo vai mexer com o teu íntimo também, né? Até com questões que tu acha que não são solucionáveis. Muita gente acaba não entrando no curso por causa que tem um investimento, né? E aí a pessoa acaba ficando na balança. Será que vale a pena? Será que não? E eu queria saber como que foi pra vocês, pela tua situação financeira. Se foi um investimento tranquilo ou se você teve que fazer algum esforço além pra estar entrando. No momento, realmente não era viável, tá? Mas aí tem um ditado popular que é meio chulo colocar agora aqui, né? Eu disse entre A ou B, sabe? Então vamos seguir, tá? Porque eu acho que chega... Tu chega num impasse da tua vida Onde várias setas vão apontando. Muitas vezes tu enxerga ou não, certo? Sim. E aí eu ainda disse pro meu marido, eu acho que... Nós temos que mexer com outro tipo de energia pra coisa acontecer além dos nossos esforços. Porque tá muito estagnado. Alguma coisa tem que talvez acontecer. Aí quando tu então colocou as opções e tudo mais, eu disse... Azar! Vambora! Vambora que vai dar! Eu disse vai dar, tem que dar, tá? Colocou como prioridade. Mas eu sei... Entendeu que ali era prioridade. Entendeu que ali era prioridade. Exatamente. Queria mudar, era pra ficar no momento, né? Exatamente isso. A prioridade do momento em investir na família de modo geral e ampliando conhecimentos. Porque depois tu pode até repassar pros teus. E aí tem uns outros pontos que... Como tu até... Eu acho que foi em uma live que tu comentou. É que eu vi tanta coisa tua já, que eu já não sei mais qual que eu vi. Mas não mexe só na questão da estrutura da casa, certo? Porque tudo vai mexer com o teu íntimo também, né? Sim. Até com questões que tu acha que não são solucionáveis, sabe? Com o teu eu pessoal, teu eu como filha, como irmã, sabe? Não como esposa, como mãe, tudo mais, sabe? Tem um lado mais profundo nisso aí tudo também. E por isso também que eu resolvi investir. Eu disse não, chega. Você sentei e agora então virá o jogo. Mesmo com todos os tropeços, com todas as pedras que já passei, já rolaram e não foram poucas, nem pequenas. Eu sou uma fênix. Alguma coisa eu já mexi. Alguma coisa, assim... Mais na intuição, sabe? Tu chega, tu olha, é o olhe mesmo, né? Tu observa e aí tu diz, isso aqui eu não quero mais. Não pergunta por quê. Só vai tirando. Tem muita coisa que... E outras coisas, assim, que eu desmanchei. E o que eu sei que eu quero fazer com aquilo ali é outra coisa. Tu dá uns insights, ou eu durmo e de manhã eu acordo, não sei se eu sonhei ou não, mas, sabe? Vem já tudo na caixinha certa, sabe? Mas agora tu já consegue ver luz no fim do túnel. O que eu percebi muito é que há muita humildade. Sem soberba. É, a gente tenta ver como cultura, assim, passar... Essa energia da humildade, do querer ajudar. É o teu trabalho, mas mesmo assim não fica mascarado a questão de ser... Não, eu quero vender, eu vou te ensinar e ponto final, sabe? Tu emana algo mais.